Que nenhuma família comece qualquer de repente Que nenhuma família termina por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém prefira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte E que eles vivem do ontem e do hoje em função do depois Que a família comece e termina sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu ternura, conchego e calor E que os filhos conhecem a força que brote de amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenha força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor e dos dois Que o seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termina sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brote de amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, amém Abençoa, Senhor, as famílias, amém Obrigado.